Humildade é a palavra pra aqueles que é verdadeiro Tamo junto de copo, mas além tem os parceiro Mas é leal, segue a ética do primeiro Neguinho de favela pros coxinhos, sou suspeito Nós pagou veneno, mas manteve de pé E a única estrutura que eu precisei foi minha fé Levando em mente o que é e o que não é Mas hoje você desacreditou do menor favelado Salve, salve minha família Capraram na voz Quatro e pouco da manhã agora Cheguei em casa ontem era onze e pouco Dez e pouco, onze e pouco Quando eu fui dormir era meia noite, quase uma hora E agora recordamos Vamos ali em busca do carregamento novamente Não pode parar não, três horinhas de sono tá bom Três horas e meia de sono tá ótimo Pra quem vive na rua é assim Forte abraço, bora aqui, bora Busca do carregamento, vamos ver se vai ter carga hoje Hoje cedo eu fui ligar o meu carro aqui, a bateria deu uma riada De comprar uma bateria Vai um gasto de dinheiro positivo Vai gastar dinheiro, parço Tem que ser assim, tem investimento no carro, não tem jeito Bora que bora e vamos que vamos Mais tarde se eu ir lá no mercado do carro lá Pegar uma bateria Vou tentar dar uma gravada pra vocês Bora meu povo Bora pra mais um dia de luta aí Graças a Deus Positivo Vamos fazer ali um pouquinho do centro Um pouquinho do Da Da Vila Mariana A parte da Vila Mariana Vou fazer Um pouquinho perto do convocido A moca ali perto da leste Bora que bora e vamos que vamos Aí pra mais um dia Positivo Que Deus abençoe a cada um aí Bora que bora meu povo Carro abastecido Olha na aldeira ali na frente Na aldeira A polícia meteu Do enquadrão aqui monstro Olha nos malucos Cê tá doido Bora que bora pra mais um dia de luz De glória aí Positivo Positivo Tubarões Sei que o bagulho é louco Bora trabalhar Uuuuh Olha o veicão ali ó Cê tá doido Aí meu povo Primeira entrega Primeira entrega já feita já O corno aqui vem cruzando Após uma faixa escrito Pare ali no chão Que o corno vem cruzar aqui Então Já fiz a primeira entrega ali Aqui na estação Nesta perto da estação da luz No caso E agora bora Para os próximos Positivo Bora para as próximas Aí galera Entrega da Barata Ribeiro Aqui já foi concluída Tá Foi concluída Foi rápido A moça Ela desce bem rápido Para atender a gente Graças a Deus Agora vou fazer uma coleta Ali na rua Azevedo Macedo Tá bom Fazer a coletinha ali É nóis Torrou Olha lá Cê tá doido Olha o ônibus Fez um tostine dele E o pior que os caras Vai levar lá Mano Tem quem arruma isso aí E só fibra Toda torrada Cê tá doido aí Salve meu povo Bom dia Bom dia Bom dia Para nós Que Deus abençoe Ilumine e guarde A todo mundo aí Positivo Bora aqui Bora Marginal É o palco do momento Zona Sul Bora para a Zona Sul Valeu Só aguardar Botou Bora guardar Salve salve família Caprado na voz Hoje é o dia Da gente Fazer umas manutençãozinhas Aqui ó Olha lá Ivequinho do Tony Mostrando o cofre Ivequinho do Marcinho Marcinho tá a milhão ali Como se ele já estivesse trabalhando Só ele Entendeu O Tony fingindo Que eu só vejo ele virar Tá aqui nosso brother Tamo aí na manutençãozinha Mostrar pra vocês aqui Aí ó Manutenção Nós estamos trocando aqui O filtrinho Ô Marcio Explica esse filtro aí Para o meu jovem Olha que filtro Esse filtro aí É o seguinte Cara É para Respirro do motor Respirro do óleo Olha a mexeria Aqui é o filtro Esse filtro aqui ó Aí ele Cadê o novo Tá sujo Tá sujo Esse é o novo Esse aqui é o novo Vamos colocar ele Vai aqui ó Entra aqui Opa Tá vivo Ele ia Que agora caiu Já era Zueira Aí a gente vai colocar ele ali Tá dando uma limpezinha Bonitinho Olha o trabalho Que é só pra Só aqui Ó Aqui é antes de abrir Vai soltar a ventoinha Tira a radiador Soltar a ventoinha E esses três parafusos aqui Vai sair Ele vai Mas ó Galera É o seguinte Para você poder chegar ali Você tem que tirar A mini frente aqui do carro Tá Você vai ter que tirar o radiador Você tem que tirar Aquela gradinha Que vai aqui Tá dando uma limpezinha Botei os meninos Pra trabalhar aqui Eu só tô na administração Vendo se tá acontecendo Cagado ou não Aí meu povo Ó o cofrão do Tony O Marcio tá montando A ventoinha aqui ó Tá um saldo de rachar Um salto pra cada cangango O Tony também O Tony também tá montando A ventoinha Tá show? É isso aí